Amor, só amor, a noção um povo com cana se para... No que toca a interesses do Marci Socorro, e está perto do Brema e perto do Badem. No que toca a interesses do Badem G15 ou de Brema Camara, e está arranhando a confusão, e está humilhando a Brema Camara, e falta a todo tipo de respeito. Flagrante, e eu te enviasse, a boa Zé Carlos Cachurro de Si Socorro, que a panga de Si Socorro, Zé Carlos Maceno, um homem que baca a cutoa, faz tudo e mais alguma coisa, também exibe na conferência de imprensa, um carta que não fala com a... Ninguém diz que poderia aglomerar na via pública, em qualquer sítio, para reuniões, para comício, para manifestação, para marchas. E que aqui documento, e do conhecimento das Nações Unidas, e do conhecimento da União Europeia, e do conhecimento das embaixadas, e tudo, tudo em tirada diplomática, sediadas na Guiné-Bissau. Tudo bem. Brema Camara chega sábado, passado, e manda prendido dirigentes, que se camaradas, Juventura, Madem G15, El Zé Carlos, a mãe do Númer C Socorro, que bote a caminhar, para o meu Brema Camara, de indespreendido, é detido. Para ver, é capo de aglomerar, mais de 5 ou 10. Tudo bem. Mas, entretanto, aqui, mesmo dia, que Brema Camara chega, Elírio Vieira Té, na facima comício, na biúmo, jornalista se confronta, Zé Carlos, é falado como, como a primeira primeira, se lhe na missão, ligou-se, para mim, e recebe-se a lida, e, como a chamada, Elírio Vieira Té, que tanto publicidade, que passa nas rádios, na televisão, nas redes sociais, e está na comício, na biúmo. Zé Carlos está falando como, e que é tendo conhecimento, de coisa de Elírio. Ok. É assim, para onde é? Tem um daqui a gajo, que é um março de socorro. Tem Zé Carlos tudo, que o Brema Camara, limpe, saldito, assim, e põe como deputado, e faz ele tudo, né? Zé Carlos, aos, traí, e traí, Brema Camara. Mas, Zé Carlos, a botar-me, bunhe-se que se com a, um março de socorro, na teobo, na muma-me, e com a autunomales, da mundo, e a minha sonha, de morte, e bubana, te honra no parlamento. Sudoca, na conta mentira, Zé Carlos, mil vinhos mentim. Bim, mil vinhos mentim, Zé Carlos. Mas, como se não bastasse, aos, é jovem promissor artista, de Guiné-Bissau, jovem, Lilas, Lilas, e tira Guiné-Bissau, mundo, que vai para o aeroporto, Zé Carlos, quem que prende-se lá? Zé Carlos, quem que mete-se lá? Mas, entretanto, o Bufala, o PSG também, que pode fazer marcha. O Bufala, como a filha, de Titina Silé, que sim, camaradas, que é por debaixo, depois da coroche, na, como, ao redor de, de estátua, de Titina Silé. Zé Carlos, lágrimas que não saem na boú, do capo de tudo, de olhar o barbado, onde é que está na minha irmã? Nunca tarde por demais. Vou virar, vamos tudo que está naquele lado. Vou cambar. Vou rir, vou caçar. Porque se socorro, e mentiroso, e descarado, não chama a mãe, para uma, para uma, para uma camada atenção, há tempos, há muito tempo, e há pouco tempo também, na coisa do mês, lirem a casa, no mês de, dezembro, se eu ver, me fala, toma cuidado, com o mar, se socorro, vá, se socorro, na liquidão, se socorro, acabou amigo, se socorro, usou, a 11 esterna descartou, e não humilhou, a nível mundial. Tu não fala, a mim, não é começar a atacar, se socorro, vai que a cultura rebenta, com ele, grita com ele, dia com o olho, ou ataca, se socorro. Doca, dia com o olho, ou ataca, com a queira, minhas camaradas, de Madem G15, seja eles, Soares Sambu, Sanjifade, Marcelo Silva, Marbanha, seja quem for, doca, a mim, como, tem fim de multa, de economia, não humilha, que a mulher liga, e a cara diz, que eu chamo, e que tem conversas, que vai que eu toco a falar, em defesa, de se socorro, nesse caso. Mas se socorro, está muito gente, na cama, para a manhã, de tarde, de noite. Se socorro, são ativistas, diz que se dá ativistas, que um dia, é firme a parel, para isso onde é que está. Mas, entretanto, a os, quem que bateu, gente que fugue, alba no passado, gente que bomburde, que coma, todo tipo de mal no mundo, Lesbos Monteiro, Conselho de Estado, Nancy, como, Nancy, Cardoso, sei lá, que se aplica, não me há, que se quina, de zonas de diplomacia. Que manga, dos pais daqui deles. se socorro, a mil e conta mentira, conta mentira, bate dinheiro, se não injeta, dinheiro, não quer se não, daqui injeta, e conta no curado, com cruz, não quer se quer, lhe na Portugal. Se socorro, está paga, não é gente, não é, que pode falar, é bem, para aqui, não é? Se socorro, que pode receber, o Macron, que pode, que, presidente francês, que pode, que se socorro. Serviços secretos, franceses, que pode,